O presidente do Peru disse que está sendo vítima de um golpe de Estado, horas depois da Procuradoria-Geral do país acusá-lo de chefiar uma organização criminosa. A queixa apresentada ao Congresso, que está sob o controle da maioria da oposição de direita, afirma que Pedro Castillo recebeu propina para favorecer alguns contratos do governo. Castillo, que já sobreviveu a dois pedidos de impeachment, é o quinto presidente peruano desde 2016. Legenda por Sônia Ruberti